Alexandre, XRA300 Estou indo ali no Siretran Aquele Camaragibe Pegar o CRLV Pois, mesmo se eu quisesse pagar A taxa de entrega Eles não entregariam Tem que ir lá pegar No final do vídeo vai ter uma chamada de salve Para os novos inscritos dessa semana Passar uma gente boa aí Aqui eu estou indo em direção à aldeia Na cidade de Camaragibe, Pernambuco Vou dar uma indicação de vídeo do meu amigo Euclebson Barros Ele foi para o Ceará, Canoa Quebrada A passeio Vou deixar o link dele aqui em cima e na descrição do vídeo Euclebson ele faz parte de um grupo, o Moto Grupo Road Race Ele tem uma XJ6 Yamaha Cara, gente boa Correto E tem uns filmes legais Ele edita muito bem os vídeos Parece coisa de cinema A abertura dos vídeos dele é show E parece que é chuveiro A gente está aqui no verão O calor arretado E com o verão vem as chuvas de verão Já levei uns dois banhos aí Enquanto estava indo para o trabalho Fui sair e olhei para o céu Céu estrelado Quando cheguei no meio do caminho Aquela chuva torrencial repentina E fiquei encharcado Para quem não conhece Esse é o caminho É o mesmo caminho que vai para Águas Finas Tem um vídeo Dividido em quatro Em quatro vídeos Que eu chamei de minissérie O paraíso aqui ao lado Está lá atrás no começo dos primeiros vídeos do canal Sendo que eu não fui por aqui E eu fui por São Lourenço É o intercepto Essa pista aqui Mais à frente Que para mim ficou mais perto Mas para quem vem de Recife Tem que vir por aqui Nesses dias aí Se Deus quiser Estou indo de novo Para Águas Finas E convido aí os amigos Pedro Luiz Tiago E Queiroz Para ir comigo Disseram que queria ir Agora vamos ver se vão ver Vai marcar Direitinho Assim o vídeo de Águas Finas Eu vou deixar aqui em cima também Embaixo na descrição Se eu me esquecer Me cobre Se eu me esquecer me cobre Aqui é a aldeia dos camarás A tribo Camará A tribo indígena Deu origem ao nome da cidade Camaragiba Opa, já cheguei Olha que bonitinho Impressionante O siletrando Camaragiba Aqui ó Bonitinho né Ali está Não me lembro de ter vaga Exclusiva de moto aqui Então vai aqui mesmo Vai a chamada de salve agora Para Arboite Moto Alice Silva Xande Pena Mário Fernandes BSB012 Pedro da Twister E Alex Dex Sandro Alex CB250F Foram esses os inscritos Dessa semana Show de bola Fui